Este é o canal do Vovô Moleque, e hoje vamos falar de manobras com bicicletas. No tempo do Vovô! Ah, eu sempre gostei de andar de bicicleta. Eu não era muito bom com manobra não, mas eu sabia empinar a bicicleta que nem esse rapaz tá fazendo. Andando numa roda só era muito legal. E separamos aqui as 10 manobras de bicicleta mais legais. Atenção, Vovô! Número 10! O número 10 é um menininho que anda muito bem. Olha quanta manobra ele faz. E agora ele vai fazer uma muito difícil. São duas voltas com a bicicleta. Muito legal! Número 9! Número 9! Vamos ver! Opa! É um brinquedo, produção? Ué, brinquedo? Oh, faz manobra com o dedo, é isso? Número 8! Ah, o número 8 eu chamo de O Equilibrista. Olha como ele consegue se equilibrar na bicicleta, que bacana! Tá passando no meio das pestoas. E agora ele tá passando embaixo de vários caminhões. Que perigoso, né? Não pode tentar isso não, hein, pessoal? Número 7! Número 7! Esse eu chamo de Deslizando no Corrimão. Olha só o que que ele vai fazer. Número 6! Número 6! Esse eu chamo de Ondas no Mar. Olha como ele vai pulando as ondas, que bacana! Uau! Precisa de muita habilidade pra fazer isso, né? Olha! Muito bom! Número 5! 5! Ah, agora é outro menininho. Esse menino é muito corajoso. Olha só o que que ele vai fazer. Uau! Ele saltou uma mega rampa. Olha só o pulo que ele deu. Quase caiu, meu Deus! Esse menininho é muito corajoso. Acho que eu não ia conseguir fazer isso, não! Tá de parabéns, né? Número 4! 4! Esse é Andando na Parede. Olha só o que eles fizeram. Um atrás do outro. Muito legal! Número 3! E o número 3? Não! O número 3 é um salto fantástico de mega rampa com muita manobra. Olha que legal! Precisa ter muita coragem. Número 2! Número 2 é Andando na Montanha. Olha só! Olha a decidona! Que medo! Lá embaixo tem uma rampa. Olha só o que que ele vai fazer. Uau! Socorro! Número 1! E o número 1? Primeirão! Primeiro uma cambalhota no ar. Depois um loop. E por último uma cambalhota pra frente. Muito bom! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque! Obrigado! Obrigado! Obrigado!